Meu Deus, que sol é esse? Quentura dá desgrama, assim a tatuagem não vai... Ei, 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 levanta! Bora, 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 levante, sai, 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 sai. Ai! Levante? Que merda é isso aqui, rapaz? É um presente. Presente? Isso aqui não é encruzilhada pra ter despacho, não. Vou cair fora, vou minha filha, né? Ô, moço, você não tem uma ajudinha aí, não? Ah, mas que ajuda é... Que ajuda é porque não vai caçar ajuda aí você, porque eu também tô precisando. Tá difícil pra você, tá difícil pra mim também, minha filha. Você todo um linda assim, arrumado, cheiroso, não tem? Ah, ah, uma porra dessa, a minha indinga ainda quer dar em cima de mim. Eu, olhe pra você, olhe pra mim. Você acha que você tem capacidade de ter um homem desse? Olha, se eu gostasse de merda, eu cagava e comia. Mas então, cai fora, vai, sai da minha porta, vai! E atenção para o resultado da Mega dos Pobres. Zero, um. Eita, um. Um tem aqui. Zero, meia. Eu, seis. Dezessete. Dezessete! Quatro, dois. Cinquenta e três. Cinquenta e três! Número final, cinquenta e oito. Cinquenta e oito! Ai, eu não acredito! Eu ganhei! É agora que eu monto de vida! Semanas depois. Não, pera, 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 pera! O que, rapaz? Não acredito, é você mesmo! Claro que o sonho tá cego! Meu Deus do céu, agora eu quero! Agora você quer! Eu quero namorar com você! Ai, nojento, eu não te quero não, sai daqui! Não, mas calma, você não me quer, eu tenho certeza! Claro que eu não te quero, ah! Cuspindo! Você tá mudada, tá outra pessoa! O que você fez que mudou tanto? O que aconteceu é o que eu ganhei na loteirinha, meu amor! Não me quis no lixo, não vai me ter no luxo! Sai daqui, vai! Ferro, pô! Eu tô dançando, eu tô dançando, não sei porquê, porque hoje eu vou perder meu cabaço! Eu tô namorando! Pô, meu Deus, eu já falei muitas vezes, as galinhas da sua avó não são as namoradas não, mas para de fazer isso! Sai daí, sai daí, eu vou perder meu cabaço hoje, seu otário! E até eu já treinei! Eu já treinei normalmente, mas... Eu treinei na bandoneira da minha avó, e poque, poque, poque na bandoneira, aí depois quando a manhã não tava em casa, aí eu treinei no coco, no coco, aí outro dia, aí outro dia eu peguei e treinei no bloco também, mas feriu o bloco, sabe o que? Feriu porque você é capaz de avistar o vício, para ele vai ter o vício, rapaz! Meu amor, chegou! Vamos que eu tô prontinha pra você! Simbora! Eita, Privat! Não vou perder isso não, velho, bora lá! Bora pros piratas, meu filho! Peraí, peraí, vai, a gente tem que ser na calma, peraí, silêncio, rola! Poxa! Ai, a bovete! Shhh! Privat! O que foi? Tá gemendo ao torneio, deixa eu soltar! Ah, vai, 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 vai! Peraí, 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 peraí! Não vou brincar mais, não! Demora da porra, mete logo, velho! Eita! Mandou meter, Privat! Você primeiro, velho? Eu tô com medo de meter! De medo? Vai logo! Eu não sei meter! Se você não sabe não, é a meter, tem que passar a língua primeiro! Não, eu não tenho que passar a língua não! Não sabe não de passar esse negócio! Faça você a língua! Não, não, não! Faça a língua, vai! Já que vocês não são homens suficientes pra fazer isso, me dê essa porra aí que eu mesma faço! Ela vai meter essa linha na agulha mesmo! Eu não sei passar isso no primeiro! Primeiro! Só amanhã que sabe fazer isso lá em casa! Ai, que tatuagem linda! Quem fez, amor? Silvaninho de Camassari! Porra, que todo caralho! Bora, Playboy! Perdeu! É um assalto! Playboy não, coroa! Bora! Bora logo, parceiro! Passa o relógio! Eu sei que você é perigoso! Sou mal! Cara, vem acabado, você tem! Acabado não, você é o cracudo da gamboa! O celular eu já tenho! Opa, valeu, parceiro, me deu boné! Leve tudo, mas não faça mal, meu amor! Você tá querendo ensinar ladrão a roubar, Pivete? Vou te ver com ele! Vou ver cá, vem cá! Você trabalha aí na fute das águas, levando a galera pra cima, mas filho na coroa! Vai, agora! Sai daqui, vá seu corno, vá! Seu corno! Você chamou ele de quê, rapaz? Você tá coceirando ouvido bem, que você... Oi! Deixa eu te falar uma coisa aí! Fale, fale! Pra eu te ouvir, fale! Meu namorado, meu, vagabundo! Vagabundo! Descarado! Bota comida dentro de casa, devem vir, mas ele não é corno não, pô! Vai pra casa, amor! Vai pra casa! E outra que vai assaltar agora sou eu! Calma, poxa! Me dá o caralho do celular! Eu peguei a impressão do Dineguerba, pô! Esse aqui é até de último! Me dá outro também! Porra, meu Deus do céu! Calma, mulher! Calma, calma! Oi, pegue sua visão, pô, rapaz! Porra! Eu me lasquei, bebê! E aí, galera linda do meu agrado! Esse foi mais um vídeo do Hoje que Viagem, feito com muito carinho para todos vocês! Obrigado por chegar até aqui! Olha, se gostou, já faz o quê? Deixa o like! Deixa o like com muito carinho, porque hoje a gente vai bater recorde de likes! Bora, maloca, bateu recorde? Quantos likes? 20 mil likes, sabe? Peca o dedo! E outra! Se já foi traído, coloca assim, ó! Hashtag sou corno! Mas se você acha que nunca foi traído, é só achar também! Bota assim! Hashtag não sou corno! E essa vai pra você que quer bater um papo legal com a gente! É só seguir no perfil do Instagram, que é... Opa! Hoje que viagem, underline oficial! Chega lá que estamos caminhando a 100k! Chega logo, maloca! Vamos, vamos! Hoje que viagem! E aí Tchau! E aí E aí Obrigado.